A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tá? Ó, pra ficar mais fácil de trabalhar. E vai um potinho todo de manteiga, que são 200 gramas, esses potinhos pequenos tem 200 gramas. Agora a gente coloca todo o leite condensado. Eu sempre coloco de caixinha, porque é muito mais em conta do que o de latinha. O de latinha já tá quase 5 reais, e esse aqui eu pago 2,80. Vamos misturar primeiro esses dois ingredientes. E agora vamos adicionar o amido de milho aos poucos, tá? Até que ele fique numa consistência boa pra amassar com as mãos. Enquanto isso eu vou usando a colher pra não fazer muita bagunça. O amido de milho e também a caixinha toda, tá? São 500 gramas. E aí E aí Tenta não mexer Com muita violência, porque o amido de milho Ele voa assim com muita facilidade Ele é um pó muito fininho Então pra você Mexer ele E aí fazer uma bagunça É muito fácil Então tenta mexer com calma Ó, tá vendo? Eu acabei derrubando ali Mas acontece Mas quanto mais calma, melhor Ó, já tá quase dando um ponto bom Tá vendo? Ó, ainda tá bem grudentinho Mas ainda tem amido de milho aqui Ó, já tá bem grudentinho Ó, já tá bem grudentinho Ó, eu abri a massa Com a mão mesmo E aí passei o rolo de macarrão Só pra dar uma Pra ficar mais lisinha Aí você pode modelar com a mão Ou fazer igual eu tô fazendo Tô usando isso aqui Que é a tampa de uma mamadeira E tô cortando Enquanto isso O forno já tá Já tá ligado Em 150 graus Ó Ó Fiz um pouco aqui Ainda sobrou bastante massa Olha Tá vendo? Que daí eu vou Conforme vai Tirando as bolinhas Ainda vai sobrando as rebarbas E aí depois eu misturo tudo de novo Vou fazendo o mesmo procedimento Esticando a massa Tirando as bolinhas Até acabar com a massa Ó Ficou desse tamanho assim Ó a massa Como que fica Muito fácil de trabalhar É só você sovar bem ela Olha Molinha Você pode fazer Na mão também Biscoitinhos Ó Mas eu queria fazer assim Tudo meio padrão Sabe? Do mesmo tamanho Por isso que eu fiz com o moldezinho Bom Eu vou colocar esses aqui agora Na assadeira E colocar assar Pra fazer o restante De mostrar pra vocês A primeira remessa assada Ó Na verdade assim Na receita Eu acho que seria até Mais prático Colocar Papel manteiga No fundo da forma Mas eu não tenho Papel manteiga Então Eu untei a forma Com um pouquinho de margarina E um pouquinho de amido de milho Que eu tinha aqui E aí ficou assim Tá? Agora eu vou Colocando aqui Os biscoitinhos Tentar usar O máximo de espaço Pra caber bastante Pra não precisar Ir tantas vezes Ao forno Ficou assim Agora eu vou Levar pro forno A 150 graus A 150 graus Obrigado.